Salve, salve rapaziada, beleza? E aí como é que vocês estão, mano? Tranquilidade? Bem-vindos aí a mais um vídeo de gameplay explicativa, tranquilo. O videozinho de hoje a gente tá aqui numa matchup de Elise contra um Kayn. Então vamos ver o que a gente... Ah, uma rapaziada. Sim, é contra Kayn aí. No top, vamos lá, lane a lane, né? No top a gente tem uma Irelia contra Nasus. No early game a Irelia consegue forçar bastante, consegue trocar bastante, provavelmente. No early game tem que ser da Irelia, né? Mas o Nasus escala mais, no mid-lit game fica difícil matar ele ainda mais. Nosso time tá praticamente full AD. Eu odeio isso, mano. Quando o nosso mid-laner vê que os caras tem um tanque muito forte, que é o caso do Nasus. E ainda pica um campeão AD, já tendo um AD no top, tá ligado? Ou seja, a gente tem um 3-1 muito forte com o Zed e com a Irelia, só que... Se o Nasus conseguir escalar, vai ser difícil. No mid, a Lux contra um Zed. A lane totalmente do Zed. O Zed tem a obrigação de stompar essa Lux, acabar com ela. Vai te up muito fácil pro Zed. O bot, Tristan e Teric contra Jinx L-Star. São duas bot lanes que conseguem jogar na distância, farmando, mas também se for necessário dar aquele engage, aquele all-in. São duas bot lanes boas pra isso, mano. A gente, né? Aqui de Elisinha, qual que vai ser o plano de jogo? O plano de jogo aqui, mano, vai ser... A gente poder... Pegar esse nosso nível 3. A primeira coisa é pegar o nosso nível 3. E já tentar criar jogada da vontade pra alguém, mano. Que eu espero que seja lá no top, pra enfraquecer o máximo possível... Essa... Esse Nasus, né mano? A Irelia já tá puxando e já perdeu bastante. Clicadinho. Ela tá de biscoito pelo menos. Mas... Já tem algumas poux. Então tá de boa. Imagino eu, né? Dependendo da vida que tiver o Nasus, dá até pra dar um... Dive nível 3 nele. Seria... Comum. Tá ali com... Uma vida já mais razoável, Nasus. Mas a Irelia tá batendo nos linhas no meio dos Nasus. Eita nois. Essa Irelia é meio estranha. Uma patetada da boa. Só tem que conseguir pelo menos puxar a wave, velho. Pegou nível 3. Preciso que ela puxar a wave, cara. Perdi bastante tempo aqui. Top. Tá aí me viu, velho. Nem vai dar pra ir, mano. Mas o que a Irelia fez, velho? A Irelia deu TP, então a gente pode continuar nessa play, né? Eu nem sei pra onde o cara flechou, velho. O cara colou aqui e flechou, mano. O inimigo foi eliminado. A Irelia recuperou a kill. Só que a gente não conseguiu matar aqui o Kain. Porque o Zed... Deixou a Lux sair. Não, gente. Ah, meu deus do céu, velho. Perdi muita chance de kill nesse Kayn, velho. Nesse começo de jogo eu tenho que matar o Kayn. A máxima de vezes que eu conseguir, porque ele é um campeão bem frágil enquanto não tá transformado. Só que com a Lux, realmente de babado o cara é difícil. Vai aí nesse mesmo, vai nesse mesmo, vai nesse mesmo. Põe uma wardzinha. Esse cara aqui, velho, tá sem flash, mano. Esse cara aqui... Caraca, o Alistar foi totalmente focado na Tristana. O Terek já tava sem nada, coitado. O Alistar com o foco dele na Tristana. Sei lá, mano. Tem hora que só compensa mais focar o cara que tá sem nada, né? Abate mais fácil. Pelo menos a gente conseguiu, né? Pegar uma killzinha ali no bot. Deu pra tirar o flash do Terek e o heal da Tristana. Ou seja, deu pra dar uma ajudinha ali no bot. Pegamos uma kill. Pegamos uma kill também. Como a gente pegou os dois aronguijos e a Irelia conseguiu matar o Nasus duas vezes no top. Ainda valeu a pena. Eu prefiro o Kain ter uma kill e o Irelia ter duas do que o Nasus pegar essa kill. Agora eu vou tentar aqui controlar melhor esse bot side. Porque o dragão tá pra spawnar. E não posso deixar esse Nasus ter Drakes, mano. Um campeão como o Nasus que escala bem. Com uma Tristana também, com um campeão que escala muito bem. E tiver dragões, a gente pode se complicar muito. A gente pode e vai se complicar muito. Agora meu bot voltou. Eu vou pro dragão. Só espero demais que esse Slade não deixe a Luxe descer. Ele tá nível 6 já, então ela tá morta ali. Literalmente é só ele matar ela. O Kain provavelmente vai estar bot side, porque o Red dele voltou. Assim como o meu Blue, né. Aproveito aqui e vou... Ah, o Zed deu engage no meio. Beleza, tá morto. Nível 6 do Zed é muito forte contra a Luz. O que ela possa fazer mesmo? Tá beleza, a gente recuperou bastante... Bastante vida ainda. E... Pegamos o nosso... Primeiro objetivo, velho. Aposto que... Aposto não, mas... Creio que o Kain esteja bot side ainda. Deve ter feito o Red dele. Tá fazendo um dos dois campos agora. Agora ele tá subindo pro top side. Agora ele tá subindo pro top side. Nossa, errei. Rapaz, o Alistar deu... Deu stunzinho dele bem na hora que eu ia... Não! Ah... Que azar, cara. Nossa senhora. É, isso aqui foi totalmente erro meu, mano. Eu não poderia ter errado aquele... Aquele casulo. Eu gastei o flash pra surpreender o cara, só que... Aí o Alistar me surpreendeu e... Eu errei... A projeção pra onde a Tristana iria, porque ela ficou parada e acabei errando. O que é... Muito ruim. Pelo menos a gente conseguiu tirar os spells da... Da Tristana, mano. O cara roubou meu Red, pode ser que... Esteja preparando o gank top e eu esteja fazendo a hora alta também. Só quero pegar meu nível 6 aqui. Não deu pra pegar. Tá top. Chegar ali. Ele já se virou bem com o 2. Já expulsou ele. Ele tá pra cá. Deu pra ver pela... Beleza, pegamos uma eliminação. Pegamos duas eliminações, mano. Vai dar pra bater bastante aqui nessa... Nessa barricada. Na real que eu já vou sair fora. Vou pegar pra ela tomar cuidado, porque ela é que está miada, então... Não dá pra ter muita ideia de onde ela vai ir. Porém, eu vou aproveitar esse tempinho pra eu vir aqui no Blue. O Kaim provavelmente vai vir pra cá, né? Direto. Não, o Kaim tá no bot. Beleza. Aproveito pra devolver, entre aspas, o roubo que ele me fez, né? Levaram o Geijo tranquilamente aqui. Graças ao TP da Erelha também dá pra gente pegar esse... Arauto sem muitos problemas, mano. Antes eu queria encaixar um drinkzinho no Nasus ali. Não sei se deu pra encaixar mais um drinkzinho no Nasus. A Erelha tá extremamente forte. A gente tá conseguindo ter bastante participação nesse comecinho de jogo. Já são cinco participações em dez minutos. Eu espero que a Lux não suba aqui, né? Mas acabou gastando o TP dele. Mas ele tá sem ult. A Erelha ainda tem ult dela. O Gragão tá pra voltar um pouco, tem. Nossa, a Erelha é um milho. Parabéns. Ficando muito bem a Erelha, mano. Fica aqui pra dar esse cover pra ela só pra ela pegar a First Tower. A Erelha tá subindo. O Gragão tá pra spawnar, então por isso que eu não vou continuar forçando. Aqui ela não morre, provavelmente. E vamos para o Drake, mano. Pode estar trocando ali. Uma kill fácil na Tristana. Tá complicando a kill, tá complicando. Ficou difícil, mas ainda foi nosso, né? Aqui eu vou dropar o Arauto no mid só pra gente poder ir pro... Ir pro Drake com mais segurança, assim. Então se o Zed ficar ali, ele consegue forçar a torre. Se ele sair fora, a gente tem vantagem dele no mapa pra pegar o Drake. A Tua Lux e o Kayn apareceu lá no Mi. Pra bater no Maralto, a gente conseguiu pegar o segundo dragãozinho da nossa equipe, mano. Perfeito. Agora dá pra gente fazer um full clear, né? Aproveitar um pouco que os objetivos já foram feitos, tanto o Arauto como o Dragão. Aqui nossos lenders estão dando recall também. O top já tá muito forte. Seria interessante a gente tentar dar uma... Uma vantagem maior ainda pra esse bot aqui também. Já dei alguns ganks aqui, mas... A gente pode dar mais ganks pra esperar chegar aqui na lane. O Zed também tá vindo aqui pra parte de baixo. Uma wardzinha ali. Vou pegar só pra ele tomar um cuidado. Eu tenho flash, então eu consigo criar uma jogada tranquilamente aqui. Gastaram ult. Eles não vão poder trocar porque eu vou estar aqui, só vão ter que tentar correr. E aqui eu deixo pra gente só. O Kain tava bot side, eu vi ele passando aqui pela... Essa parte do mapa. Vou tentar spotar ele aqui usando essa lente. Essa... Ah, ele apareceu ali. Alistarzinho. Eu tenho que começar o gank, né? Vou começar o gank, não. Começar o dive, né? Que eu consigo resetar facilmente. Já... Mudamos aqui a vantagem. A pressão que a gente tinha, né? Nas outras lanes pro bot agora. E o jogo tá, tipo, muito bem caminhado já, rapaz. Tá muito bem definido. Tá, foi um... Batetadinha que eu dei ali, mas... Já deu pra mandar o Teric abrir o olho de novo. E a Dux não tem mana, ela provavelmente tá... Gastou flash. Não tinha mana, mas tinha. Agora o nosso poder de burst aumentou bastante com esse itemzinho. Nasus tá puxando ali no top. O Kayn não tá de red, então ele não me invadiu. Que é ótimo pra mim. Vou controlar o nosso red. O ideal era ter feito as galinhas, as pedras e depois o red. Porque como eu já tava de red, né? Teoricamente eu teria mais tempo de red. Terminaria o red e já iria pro mapa... Com o meu red. Mas agora eu fiz o red e tô gastando o tempo do red fazendo a jungle. Tá, ó. Se tá de red você quer... Na maioria das vezes trocar mais, né? Vocês podem ver, tipo... Eu não fiz praticamente vezes nenhuma esses campos aqui da parte de cima da jungle com a Elise. E foquei mais em... Jogar o early game mesmo. Em Ganká participar bastante. Eu vou pegar o Nasus ali, mas... Quase deu ruim, né? Deixa eu te dar umzinho pra Irelia. É, deixa eu te dar umzinho pra Lux na Irelia, né? No caso. Double buff aqui ainda. Bom... Dá pra gente continuar forçando. A Heralta já tá pra voltar. Mano, eu e o Alistar não tamo se entendendo, né? Ele vai me caçar, eu acho, hein? A Heralta tá up. Dragão também tá pra voltar. E caçou, porém... Quem procura acha, né, Caim? O que você achou? O que você achou, Sr. Taric? Sr. Taric não, Sr. Caim. Gastamos Smite ali, né? Mas eliminamos o jungle inimigo. Vamos tentar garantir agora nosso terceiro dragãozinho. A Ward aqui acendeu. Só que ninguém tá de TP, então... Minha do TP. Tá de TP o Nasa, ele tava na nossa visão, então... Tranquilo. O terceiro dragão, eu tô sem Smite, Caim já voltou a vida. Caim tá meio longe ainda, tá tranquilo. Ah, morto, Caim. A Red matou o Taric, a Irelia matou dois. Mais um vai acabar morrendo ali. E... Ou não. Tá fazendo garoto, gente. Pega. Não sei se esse... A Irelia tá quase morta. Deu pra aranha dar um belo dano. Tá bom. Ah não morreu Um 5x3 né basicamente Que eu consegui segurar muito tempo Mas foi meio ruimzinha Que o povo forçou muito na torre diretamente Tivesse forçado no in Correto nível top aqui Essa morte veio bem ruim pra mim Porque além dos caras terem pego a eliminação Terem pego muito shutdown A Lux pegou 2 shutdown Já tinha pego 1 na Irelha Eu perdi os meus stacks do Mejai Barão vai voltar em pouco tempo Falta só a gente juntar no bot Agora e mano Ou a gente faz barão ou a gente vai bot Só pegar meu blue Quero que o time vá barão Bora fazer um barão Que a Jinxinha pegou o red Vamo A Jinx que é o cara que mais ia ajudar a gente aqui no dano né Matar crack aqui em Opa Aqui a gente fecha o barão Só juntar no bot agora Ele já deu um tpzinho pra ir pra lá A Jinx A Jinx ainda tem o arauto ali Pra ficar Tranquilinho Asus tá morto só não sabe ainda A gente tem barão A gente tem barão tem arauto Dois inibidown As caras tão com menos um Um aliado Mas a gente tambem É tão foio Jamais E ficou ruim pro Kain Ele flechou, o Alistar já deu uma cabeçada, o cara caiu bem no meu casulo Coitadinho Então é isso rapaziada, essa foi a gameplayzinha de Elise, beleza? Como sempre Elise é um campeão que vocês querem rodar bastante early game Vocês querem aproveitar o máximo possível da... Desse potencial de começo de jogo pra Dela, né? Aqui a gente conseguiu ter muita participação, a Irelia jogou muito bem A Irelia facilitou bastante o jogo, né? Uma das condições de vitória do time dos caras era esse Nasus ficar bem forte Mas acabou que não aconteceu, a Irelia conseguiu matar ele muitas vezes A gente também conseguiu aparecer ele dando um... Ajudamos a pegar a Toei também Então... O mid a gente nem passou por lá, era uma matchup bem fácil pro Zed A gente focou mais no top e depois no bot E acabou dando certo A Irelia conseguiu ainda ser mais independente, né? Controle de objetivo foi muito bom A gente fez os arautos, fez os dragões Facilitou bastante, beleza rapaziada? Então é isso que você quer fazer de Elise, gankar bastante no começo de jogo Deixar algum companheiro de equipe forte E controlar os objetivos, beleza? Valeu e falou mano